Blaia Rodrigues responde à pergunta, o maridão aceita o teu cabelo assim? Blaia Rodrigues respondeu a algumas perguntas dos fãs? Blaia Rodrigues recorreu às redes sociais. Esta quarta-feira, dia 28 de dezembro, para partilhar com os seguidores uma sessão de perguntas e respostas e acabou por falar sobre o seu corte de cabelo. O teu maridão aceita o teu cabelo assim? Questionou uma seguidora. Para já? Quem tem de aceitar sou eu. Depois, ele pode dizer se gosta ou não gosta. Mas aceitar? Nunca na vida namorava com uma pessoa que não aceitasse as coisas que faço, seja cortar o cabelo ou fazer uma tatuagem. Eu aceito e ele tem de aceitar, respondeu. De recordar que a artista está com João Barradas. Que é pai do filho mais novo, teu, de um ano. Além disso, a cantora é ainda mãe de Aura, de 5 anos, de uma relação anterior. Se inscreva no canal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.